A justiça proibiu uma empresa de Jaraguá do Sul, no norte do estado, de distribuir Ivermectina, esse medicamento, como tratamento precoce para a Covid-19, aos funcionários. A denúncia anônima chegou ao Ministério Público do Trabalho em março deste ano. Segundo o inquérito, dos 1.600 trabalhadores dessa empresa, 1.200 receberam Ivermectina como forma de tratamento precoce contra a Covid-19. O médico responsável pelo programa de saúde da empresa disse em depoimento que a decisão de oferecer a substância partiu do proprietário da empresa, sem a sugestão da equipe médica. Uma liminar do Ministério Público do Trabalho proíbe que a empresa de Jaraguá do Sul dê Ivermectina aos funcionários sem a autorização da OMS, a Organização Mundial da Saúde. A multa em caso de descumprimento é de R$ 50 mil.